Meu caixão, vida é tribo Com meu coração, a alegria, alegria Onde eu vou, meu alemão, venho toda a vida Onde eu vou, minha cabeça Eu tô descontrolado Therefore eu te dou a vida Por esse campeonato No dia que eu morrer, quero no meu caixão, me dar de tricolor Com o meu coração, alegria, alegria, olê, olê, olá, vamos ter que eu toda a vida Desaparece a noite e a cabeça, eu vou descontrolar a dor Levantou a vida por esse campeonato No dia que eu morrer, quero no meu caixão, me dar de tricolor Com o meu coração, alegria, alegria, olê, olê, olá, vamos ter que eu toda a vida